É isso aí galera, detalhes do caminho, 12 equipamentos de pedal Cheguei aqui ó, na rampa da serrinha, aqui na serra de Marapicu Vocês veem ali ó, a direita lá embaixo, fica Cabo Sul, ali atrás do Dombuzal, lá pra baixo Marapicu, Jardim Paraíso, lá embaixo, eu no 34, lá, 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 lá embaixo mesmo, lá longe Tem o Itaguaí, Guia da Madeira, Itacuruçá Foi difícil, a subida foi difícil, muita inclinação Confesso que eu tive que parar no meio do caminho, no meio da subida Não deu pra continuar com o pedal não E vim andando e trazendo aqui a Magrela Ela aqui ó Aí eu vim pela estrada Rio São Paulo, Avenida Brasil, Estrada do Pedregoso e Estrada de Marapicu Então é isso gente, eu queria chegar lá em cima ó, aqui Onde tem aquela torre ali de alta tensão Mas só que não deu Porque aqui tá cercado né Só consegui passar porque tem uma travessia aqui ó Mas só que ó, tem cerca Em toda essa extensão aqui Não sei se dá pra ver aí na câmera Mas vai até lá em cima Então se tá cercado Não é pra atravessar né Então é isso Vim aqui pedalando sozinho É maravilhoso, é muito bom É recompensa Você pegar essa Essa hora da manhã As seis horas da manhã Uma vista dessa É maravilhoso Então vocês devem tá Querendo saber o que tá acontecendo Com os vídeos do canal Vlogar Que eu não tenho publicado muito vídeo com o drone lá É que Eu fiquei trabalhando muito esses dias Principalmente período de Campanha eleitoral Né E algumas produções também Dirigi alguns videoclipes Fiz alguns trabalhos pra empresa né Alguns institucionais E Aproveitando o meio tempo né Que eu tinha entre Cinco e meia da manhã E sete e meia Que era a hora que eu saia pra trabalhar Eu fazia uma corrida Fazia um pedal Então agora eu tô resolvendo Compartilhar com vocês né É um pouquinho disso Então Eu tenho conhecido muitos lugares legais Que eu moro aqui na Zona Oeste Já desde que nasci E locais que eu não conhecia Eu conhecia assim De imagem De pesquisa e tudo mais Pesquisa na internet Redes sociais Mas não De Ter a experiência De chegar até o local Então É Aproveitei né Dei um Um tchau aí Pro sedentarismo E agora eu tô fazendo Esses pedais assim ó Esses locais Muito legais Eu gosto muito disso ó Sem ninguém Sem pessoas Sem gente É É muito tranquilo Mais uma coisa Queria agradecer A todos vocês Que tem se Estão se inscrevendo no canal né Que são inscritos no canal É Ativa a notificação Comenta aí a vontade Tá bom Os voos vão voltar Vou voltar com os voos Com o drone Fiquem tranquilos Eu anotei todas as indicações Todas as dicas Que o pessoal deu de local Pra gente voar Tá Não esqueci Em breve Eu vou tá fazendo Esses voos aí Tá bom Já já É Esse começo agora 2021 Vai ter bastante Bastante voo legal Bastante local maneiro Tô conhecendo muitos Locais legais É De pedal E Eu fico observando né Se vale a pena Se é seguro Então Tem muito local legal Que é seguro Vale a pena É tranquilo E eu vou fazer isso Eu vou mostrar pra vocês Tá bom Tô Gravando com o celular Agora Né Embora tenha câmera Tenha tudo E tal É Hoje Do jeito que foi É O pedal foi corrido A mochila é pequena Não dá pra trazer Muita coisa nela Mas só água Algumas ferramentas De manutenção Na bike E um Isotônico E Eu abaixo Umas barrinhas de cereais Também Né Mas O importante É que Vocês Compartilhar com vocês Isso Essa experiência Que eu tô tendo É A ideia Hoje é fazer Uns vídeos Desse novo segmento Pra eu mostrar pra vocês Tá bom É Encontrei dois Companheiros Ali agora No Aqui em cima Né Fazendo um pedal Também Aí a gente Bateu um papo Trocou uma ideia Aqui É bem legal Então acho que Tá na hora De descer Gente Tá na hora De Seguir Seguir o caminho Agora eu vou Pra lá Ó Vou seguir aqui Pegar a estrada Abelho Távora Lá pro Grão 32 Montão bike Com um pouquinho De downhill Descer um pouquinho Só Dessa ladeira Aí ó Mas não dá pra Não deu pra passar Naquele trecho ali não Muita pedra E pedra solta Entendeu Então assim Pra Pra não Me arrebentar Prefiro descer E vir trazendo Lá na mão Até porque Eu não conheço Terreno aqui ainda Primeira vez Que eu tô passando Por aqui E o meu objetivo Do pedal Não é ser Competitor Né Fazer nenhum recorde Né Já tem quem faça isso Quem Pedale pra isso Né Por isso O meu pedal É apenas por aventura Mesmo Por diversão E E é isso que importa Eu acho que agora Aqui dá pra descer Vim até aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui como é que tá Essa ladeira Tá vendo Como é que tem Muita pedra E pedra Ponte aguda Entendeu Eu acho que A partir daqui Já dá pra ir Aqui tá de boa Agora aqui Não dava não Eu prefiro Não arriscar Mas vamos lá Isso aí Descer a serra Agora Aqui Estrada Abelho Távora Vim de lá Descer a serra E agora A gente vai seguir Naquela direção ali Não dá pra gravar o trajeto Porque O celular fica na mochila Então não tem como parar Gravar Mas vocês vão acompanhando aí Pelo Relive Valeu Tá aí gente Tá vendo lá Atrás daquele morro Aquele primeiro morro ali Ali mais ou menos Onde eu cheguei Agora Vou gravar agora só no final Bom gente É isso aí Isso é agora que Esse meu pedalo Não se esqueçam De dar uma curtida aí Pra ajudar Se inscrevam no canal E deixem sugestões aí De locais Pra gente fazer Uma visitinha aí Pedalando Valeu E em breve Eu vou Fazer algumas imagens Também Com o drone Nesse local Que eu pedalei hoje Então em dia de pedal Não dá pra levar o drone Que é um motivo de segurança Claro Deu Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal